Logo depois de termos trazido o Lite Pro F75 Black, que é um dos novos modelos de mouses ultra-leve da Fallen Gear, dessa vez, recebemos também o modelo Lite Pro F65 Tempest, que logo de cara já aparentou estar ainda mais interessante. Então, agora que vocês já sabem melhor o que esperar, vamos dar uma olhada mais de pertinho nesse mouse, que é uma opção pra quem prefere um formato mais ergonômico. Mas claro, antes de começar, já vai canalizando aquele like maroto caso goste do vídeo, e considera também se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. E aproveita também pra seguir a gente lá no Instagram, pra ficar por dentro das novidades do canal, porque toda vez que sai um vídeo novo, eu anuncio por lá na mesma hora. Agora, bora pro review! Pra começo de conversa, embora o F75 ainda possa ser considerado um mouse ultra-leve, ele fica um pouco fora do padrão da categoria com seus 76g. Enquanto que o F65, que temos aqui nesse vídeo, já faz mais just a categoria, e é um mouse consideravelmente mais leve, com 65g, sem considerar o peso do fio. A versão que temos em mãos, como vocês já devem ter visto, é a Tempest, que segue o padrão de cor branco e cinza, pra agradar aí a galera que pretende montar um setup branco. Mas ele também está disponível nas versões Mars e Mercury, pra quem prefere algo não necessariamente mais sóbrio, mas um pouco menos chamativo do que o branco. E como eu disse, sendo um mouse com formato ergonômico, esse mouse tem um foco pra usuários destros. E apesar de, logo de cara, aparentar ser um mouse voltado pra usuários da pegada palm, o formato do F65 é até que bem universal. Podendo ser usado também por usuários das pegadas claw e fingertip, que tenham mãos médias ou grandes sem nenhuma dificuldade, podendo variar de situação pra situação. No entanto, usuários que têm mãos pequenas, provavelmente terão que se limitar à pegada palm. Já que, utilizando claw ou fingertip, é possível que o posicionamento dos dedos nos botões principais fique um pouco desconfortável, por eles ficarem descansados sobre os furos ao invés da parte frontal dos botões. No meu caso, que tenham mãos de tamanho médio, o fingertip já fica um pouco desconfortável, mas como eu utilizo uma mistura de claw e fingertip, aí o negócio fica perfeito e a pegada realmente me agradou bastante. Agora, um outro ponto em que ele difere do F75 é que, aqui, o design com a carcaça furada realmente faz sentido, já que aqui não temos uma shell fechada por baixo dos furos. E esse é provavelmente o ponto que justifica a diferença de 11 gramas no peso entre os dois modelos. Claro que isso também traz um ponto relativamente negativo, que é o fato de que, dessa forma, o F65 acaba não tendo uma estrutura tão sólida quanto o F75. Mas, definitivamente, está longe de ser algo ruim. E, inclusive, entrega uma estrutura consideravelmente melhor do que a do meu Glorious Model O, por exemplo. As folgas só podem ser sentidas se você aplicar uma força acima do normal no mouse, que é algo que pode acontecer em momentos de tensão, e ainda assim não são algo que chega a incomodar. E um outro ponto que também não me agradou tanto, foi o fato de que ambas as laterais do mouse também são completamente furadas. De modo que, o posicionamento dos dedos que ficam descansados sobre essas áreas também pode ser levemente desconfortável, e foi meio que estranho de acostumar no começo. Mas, pra quem sentir esse desconforto, outro ponto legal é que ele acompanha grips laterais, que o pessoal da Fallen Gear chama de Fallen Skins, e que vai compensar esse aspecto no design. No caso, esse acessório você pode colar nas laterais do mouse, deixando ele com um grip emborrachado e sem sentir os furos. Já no cabo, mais uma vez, temos um resultado bem interessante aqui. E, embora eu tenha gostado mais do cabo do F75, por ser mais fino e um pouco mais flexível sem demonstrar fragilidade, O cabo do F65 também entrega uma experiência muito boa, e da mesma forma, vai continuar fazendo parecer que você tá utilizando um mouse sem fio. E na parte inferior do mouse, temos os pezinhos de Teflon, que aparentam ser os mesmos do Microsoft IntelliMouse, pelo menos no formato, o que é uma coisa boa pra caso você precise trocar no futuro, já que assim fica mais fácil de ser encontrado. Mas isso nem vai ser preciso, porque eles já acompanham o kit com 4 pezinhos extras, e isso é um ponto bem interessante. Além disso, podemos encontrar um botão para a troca do Polling Rate, que pode ser selecionado entre 125, 500 e 1000 Hz, e também um outro botão para ligar ou desligar o LED que indica o nível de DPI selecionado, já que ele é um LED bem forte e pode ser meio desagradável nos momentos em que você olhar diretamente pra ele. E, por falar de LED, um ponto que vai agradar algumas pessoas, já outras nem tanto, é o fato de que ele não possui iluminação RGB. A única iluminação realmente está limitada a esse LED que indica o nível de DPI selecionado, embora ela também possa ser configurada através do software, permitindo a seleção de uma cor personalizada pra cada nível de DPI, com até 6 níveis configurados simultaneamente. Agora, fechando aqui na parte externa, o F-65 Tempest possui 6 botões que são programáveis via software, sendo os dois botões principais e mais o botão do scroll, os dois botões laterais, e mais o botão superior, que, por padrão, serve para realizar a troca do nível de DPI. E falando dos principais pontos na parte interna, como sempre, começando pelo sensor, aqui temos o excelente Pixart PMW3360, que é sempre uma ótima escolha, sendo um dos sensores mais precisos e confiáveis do mercado, e que certamente vai permanecer nesse posto por um bom tempo. E nos botões principais, novamente encontramos switches Omron com durabilidade de até 50 milhões de cliques, que também foram uma ótima escolha. Mas um ponto que eu gostei mesmo foi que, ao contrário do que a marca fez no F-75, os botões laterais não utilizam switches genéricos. E nesse caso, optaram pelo uso de switches TTC Silver, que, apesar de eu não conhecer tão bem pra esse uso em específico, certamente são melhores do que os Square Tactile utilizados no F-75. Mas, ainda falando dos botões laterais, eu preciso falar que, pelo menos no começo, eles são um pouco folgados e passam a sensação de serem um pouco estranhos. Então pode ser que você precise de um tempinho a mais pra se acostumar, mas não é nada muito grave. Agora, seguindo para o software que acompanha o F-65, mantendo mais ou menos o padrão que vimos no F-75, ele também é bem intuitivo e sem distrações, apesar de estar em inglês. E dividido em duas telas, na primeira podemos designar as funções dos botões do mouse, e também configurar os níveis de TPI, enquanto que, na segunda, temos a tela de criação de macros e também algumas configurações relacionadas ao desempenho. No geral, o F-65 é um mouse muito interessante e que faz jus ao que se propõe, que é justamente ser um mouse topo de linha, com uma excelente construção e um ótimo desempenho, e que consegue ser ainda mais atrativo do que o F-75 que vimos aqui na última vez. Então, fica aqui a minha recomendação, se você procura por um mouse ultra leve e quer algo de qualidade, e também, caso seja fã do Fallen, pra dar uma justificada a mais do valor, já que, nos mesmos 500 reais do F-75, e apesar de chamar mais atenção, ainda tá um pouco salgado. Bom, esse aqui foi o meu overview de um dos novos modos ultra leves da Fallen Gear, aqui o F-65, e eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra deixar aquele like maroto se você gostou do vídeo, um deslike se você não gostou, e novamente, considera se inscrever aqui no canal pra que eu estou recebendo mais conteúdo como esse. Eu vou ficando por aqui, e eu espero que você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho